Imagina uma lanche fnete cujo carro-chefe das vendas seja um sanduíche e uma pizza feitos com coração de galinha. Ela existe e não é uma apenas. São, pelo menos, 26 só em Porto Alegre. O gaúcho tem orgulho de algumas coisas, o churrasco e o chimarrão. E o Rio Grande do Sul também é a terra das lancherias que vendem o X-Coração, o sanduíche mais famoso da região. Ele é grande, tem 17 centímetros, é prensado e tem recheio de 180 gramas de coração de galinha. O X-Coração acompanha a trajetória do empresário Silvano Cesar de Tumir desde que ele montou a lanchonete em Porto Alegre, há quase 40 anos. A gente tem que agradecer muito ao coração por ter nos ajudado por tantos anos, tira-se o sucesso que a gente tem hoje, afirma. O lanche pesa 300 gramas, custa 21 reais e é o mais vendido do cardápio. São 30 por dia. Ele tem suas manhas, a começar pela escolha da matéria-prima. O coração não pode ser muito miúdo, porque senão ele seca. O coração tem que ser mais graúdo e uma maneira de cortar também diferenciada, para dar uma qualidade melhor para o cliente, explica Silvano. Por mês, a lanchonete consome 100 quilos de coração para fazer os sanduíches. A preparação segue o mesmo jeito desde o início, pão, maionese, milho, ervilha, alface, tomate e coração de galinha. Depois, prensa de um lado e prensa do outro. O chapista Elisandro Calazena explica o segredo do lanche, colocamos o coração na chapa e em 2 minutos já está pronto. Não precisa passar muito o lanche, o coração não tem tempero, é só sal e azeite, nada especial. Em tempos de crise, o sanduíche de coração de galinha se beneficiou. Muita gente trocou o almoço pelo lanche facto e mais barato. Para manter o movimento, Silvano congelou a maioria dos preços no cardápio, mesmo com os custos subindo. E com o sucesso do x coração, Silvano lançou a pizza de coração de galinha, por R$ 46. É a mais vendida entre as pizzas da casa. O empresário não revela o faturamento. Hoje, a marca tem 6 lancerias no Rio Grande do Sul. Cavanhas 274 Avenida, Lima e Silva 274, Cidade Baixa Porto Alegre, RS, CEP, 01311 a 000, telefone 5132260743 e-mail. Cavanhas.